Na cidade o movimento de devotos já é grande. A festa em homenagem ao primeiro santo brasileiro começa neste sábado. Embora tenha sido canonizado em maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, é a data da beatificação no dia 25 de outubro de 1998 que ficou marcada no calendário. O Papa Bento XVI não quis alterar a data litúrgica que o outro Papa havia determinado. E como já havia festas, o povo já conhecia como o dia 25 de outubro, como Frei Galvão, se manteve a festa, o dia litúrgico, nesse dia. Os fiéis que passarem pela casa de Frei Galvão terão uma novidade neste ano, um espaço reservado para que os devotos escrevam seus pedidos ao santo. Porque os pedidos são tantos e os agradecimentos outros tantos, então nós fizemos uma sala de agradecimento e de pedido. Depois temos a sala dos milagres para expor as graças alcançadas. A igreja de Frei Galvão também já está pronta para receber os católicos. Todos os dias, novenas e missas serão celebradas à tarde e à noite. A Catedral de Santo Antônio, no centro da cidade, também deve receber um grande número de visitantes. A igreja faz parte da história de Frei Galvão. Aqui, o santo foi batizado e celebrou a primeira missa. Durante a festa, os fiéis também poderão assistir novenas e missas no local. Já a programação profana, pelo segundo ano, será realizada no recinto de exposições. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pelo município na próxima semana. No recinto de exposições, nós estamos cedendo para o Padre Reginaldo, para a igreja, para fazer esses eventos lá de shows. Desde o dia 16 agora, que começa a festa, até o dia 25. Todo dia tem shows à noite. Lá tem barracas de comidas, tem parques de diversões, enfim, uma série de atrações lá durante esses nove dias da festa de Frei Galvão.